Muito bem, estamos aqui ao lado do nosso secretário da fazenda, visitando aqui a nossa cidade, trazendo novidade, engrandecimento e desenvolvimento para a nossa região. Bom, prazer primeiro estar com você, Chiquinho, aqui com o pessoal do portal Pedrosa News. Realmente uma recepção aqui muito calorosa aqui do prefeito, das lideranças municipais, vários líderes nos acompanhando nessa agenda administrativa extremamente positiva para a Paulistana e para a região, como tem sido as nossas viagens do próprio Alívio. Inaugurando obras, como é o caso aqui desse melhoramento aqui do Evaldão, essa praça esportiva que o povo de Paulistana gosta muito do futebol e para anunciar novas ações, inclusive na área de esporte e lazer como um novo estádio de futebol para atender a demanda da população. Mas também asfaltamento urbano, calçamento, uma verdadeira revolução na mobilidade urbana. Então, ali o centro da cidade vai ser revitalizado com muita obra de pavimentação asfáltica, recuperação das rodovias. É importante destacar que o governador Elton Dias e o governador Wilson Martins, nesses 19 anos, quadruplicaram a malha rodoviária estadual. E óbvio que tem prazo de validade, né? Há deterioração e agora a agenda é de recuperação das rodovias. De Paulistana para Betânia, de Paulistana para Curral Novo, de Pipocas, o posto fiscal de Pipocas em Acauã, para Queimada Nova em direção a São João do Piauí. Enfim, todas essas obras com recursos garantidos, algumas já em execução, outras com a licitação em andamento. Então, é importante. E investimento em educação, que é o grande desenvolvimento de longo prazo garantido. As escolas estaduais sendo reformadas, ampliadas, a própria gerência regional da educação, a 17ª GRÉ, também recebendo investimentos. Entrega de equipamentos, tablets para os alunos, conectividade nas escolas e nas praças públicas, através do Piauí conectado. Enfim, muita notícia boa para Paulistana e região. Agora, Rafael, uma pergunta que o piauiense pergunta hoje. O ano que vem é um processo eleitoral, né? No próximo ano, o que vai fazer parte dessa composição da chapa do governador? O MDB ou o PSD fará parte da sua chapa? Olha, o nosso líder maior desse processo é o governador Wellington Dias. E ele tem dito e orientado toda a sua equipe. Eleição só se trata no ano da eleição. Eu acredito que a base do governador permanecerá unida. Haverá um grande debate democrático para a escolha da chapa, para a escolha dos candidatos. Mas isso tudo tem o prazo correto. Claro que as conversas não param. Todo mundo está falando disso, muita coisa se antecipando. Mas o nosso foco em particular é trabalho, trabalho e trabalho para realizar muitas obras, muitas ações dentro do planejamento do governo Wellington Dias. E, naturalmente, os resultados para o governo acontecerão. Muito bem, agradecemos aí ao nosso secretário de dizer que é uma satisfação recebê-lo aqui e agradecer pela quantidade de obras que esse programa novo e novo governador está trazendo para o nosso estado. A gente que agradece a acolhida e esperamos que esse compromisso aqui assumido com os recursos assegurados vire efetivamente asfalto, calçamento, obra nas escolas e que a gente volte aqui para mais inaugurações. Muito bem, conversamos aí com o secretário Rafael Fonteles. Obrigado. Obrigado.